Agora sim, estamos ao vivo para todo o território nacional. Muito obrigado por sua audiência, mas muito obrigado de verdade. Hoje é um dia muito feliz para todos nós. Um dia mais que feliz. Além de comemorarmos o dia da Proclamação da República, é aniversário da RedeTV! Aplausos! São 22 anos, desde 1999, no ar. RedeTV, parabéns a todos. A todos. Marcelo. Amilcari. Franz Vazek. Tá bom, se não falar demais dos outros, vai esquecer. Aí só tem Latorre daqui para o Nian. Aí depois eu vou esquecer de tudo e vão ficar correndo de mim. Latorre! Como é o nome da moça que foi no lugar do Latorre? Carmen. Vânia. Edipolo. Ei, 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 ei. Ali é patrimônio da RedeTV, o Edipolo é patrimônio. Né? O Zócoli. Essa moça não trabalha não, mas vamos lá. Mônica, brasileira. Rodrigo Assis. Rodrigo Assis. Oxa! É tanta gente. É um time tão bacana que a gente tem. Tchalian, Tchalian. Pica-pau. Quem, hein? Pica-pau. Pica-pau, né? Ricardo Neves, pô, Recife. Ricardo Neves, sensacional. Senhoras, eu vou passar o programa inteiro falando e vou acabar esquecendo e magoando alguém. São pessoas... Oi? A Patrícia Contal, de Belo Horizonte, bem lembrado, bem lembrado, muito bem lembrado. A Batistela, Fernanda Batistela. A Caso, como é? A Caso é... Fernanda Caso. Franco Monte. Gente, olha, imagina o Bel Marques da Morte, não é? O Marcelo podia fazer uma confraternização, porque quando ele fez aquela festa lá, foi no Museu do Louvre, né? Que ele fez lá a inauguração da Rede TV na França, quando chegou. Não lembra disso, Elis? Que tem o portão de ouro lá e tal, que foi o França. É, Jumentor, e na sua? O lançamento da Rede TV na França, quando chegou lá, o sinal, fizeram uma festa, gastaram dinheiro, foi no castelo, no castelo, Elis. No portão de ouro. Laura, Elis sabe, hein? É o castelo de Bankerang. Bankerang. Foi? Ih, tem na França, agora é. É. Ninguém sabe, rapaz. Isso é um absurdo. Ninguém sabe o nome do castelo. Não sabe, não. Rapaz, se nunca estivesse lá em casa. Chantilly. Não, ali ele foi casou o Ronaldinho, homem. Ali dá azar. Casou, deu dois meses ali, né? Ali casou a menina lá, a do Zoião, aquela, casou com o Ronaldinho, só deu dois meses ali, não deu certo não. E ele votou gostando de... Ficarelli, não vem? E ele votou estranho, não sabia o nome que era o nome que era o nome. Olha, é... O nome do castelo mesmo, me ajudem aí. Latorre deve saber. Menino? Um portão de ouro. Um portão de ouro, é. Um portão de ouro, é, tipo... O cartelo de... O cartelo de igreja, cão. Deixa eu falar. Tá bom. Bom, quando... Palácio de Versailles... Ei, diz que uma festa... Ué, só agenda para fazer a festa, dois anos esperando. É, ué, e o buffet é deles mesmo, não pode levar nada, não. Cada lagosta é de cinco quilos, meu irmão. É não, viu, festa de rico. É um negocinho desse tamanho, assim, é. Tava com fome. É, é... É, é... Vocês são muito... Vocês são muito bestas. Festa de rico não tem nada demais, não. É, é só panela bonita. É uns panelão de inox, de bronze, sei lá, de prata. É, aquele é... Foi o quê? Quem morou lá, minha filha? Rei Luiz XV. Rei Luiz XV, ué? E aí, eu faço. Né? Festa de rico, é assim. Bota uns petisco. Deixa de tamanho, não dá pra nada. Você fica chupando a noite, todo dia. É, festa de pobre é que é boa, não é? É galinha guisada, galinha molho pardo, feijoada, fava, né? Caranguejo, galeto, toda abertinha, assim, você puxa, né? Um piru, um bengodinho. É comida de boa. Você vai, sai palitando os dentinhos, não é? Não é? Ainda faz... Tem uma tapaué, um tope de sorvete pra eu levar um tinguim pra mamãe? É ou não é? É festa de rico não, gente, é só. E outra, que eu notei, velho, depois de muitos anos, eu notei festa de rico. Começa tocando, sabe quem? Frank Sinatra. New York, New... Ué, como é que... Microfone, você quer ouvir falar? Tô certo não, vem com a câmera do meu lado, delegado, vem. Ué, festa de rico começa assim, ó, ó, ó. Povo chegando. Tá bom, o povo só sabe New York, New York, essa parte. O povo da festa não faz... New York, isso é lindo demais. É, né? É... New York, New York, New York... Pronto. O rico só sabe essa parte. Ele diz que gosta, adora o funk Sinatra. Ele não conhece a segunda música do LP. Agora, depois de uma hora aqui... A cana pega... Quem é que está? Entra Reginaldo Rossi. Daqui a pouco... As latinhas... Passa a repé, a pecheca no chão. Passa a pecheca no chão. Chão, chão, chão. Chão, chão, chão. Aquelas madame. Já dobra o pano do tecido assim, dá aquela virada. Chão, chão, chão. É, a descalça, descalça. E aí, é tudo... Porque a mulher ria à toa, né? E os bestão dos maridos, cada um com charuto. É, porque a bolsa de Londres, os barril de petróleo. E as mulheres... Segura o chão. É, e o menino corrigindo. Menino, fim da pé. Isso é a festa do rico. E ninguém comendo nada. Nada. É só enfeite. Agora, festa do pobre, sim. É, para encher o puxo. Cada peça de picanha, né? O pobre fica dezendo um ano, mas ele quer todo mundo satisfeito. O bolo... Oxe, tem que ter o bolo? Pode botar bolo para o povo. Tem que comer muito. Agora, cerveja... É, cerveja. Você chega na casa do cara uma semana antes do casamento ou da festa, a cerveja já está na garagem dele. E uma em cima da outra, já separada para a festa. Ninguém bebe, viu? Ninguém bebe. Na caixa d'água. Né? Sai, pega a caixa d'água. Dando a gelo. Dando a gelo. Bota a cerveja lá, todinha dentro do gelo. Pega o saco de gelo e cobre o dinheiro. Cobre, se ninguém pega. Aí vai... É, serraje, serraje. Pronto. Isso aqui já está pronto. Agora vamos para a comida. Meu irmão. Aí estamos as velhas da casa fazendo buchada, construindo o bucho. Né? Feijoado. O tacho, aquele de cadeia, né? Né? Aquele de cadeia. Isso é que é festa, rapaz. Isso é que é festa. Mas festa de rico... A pessoa se preocupa mais com a casa de show, a casa de evento, né? Você chega lá, é lua para tudo. Ah, lua. Você anda no caminho de lua. Flor. Flor com sua peste. Troca por alface. Muita flor. Sabe? Muita, muito enfeite. E todo mundo. Ô, você está mais germa. Mentira. Tudo falso. As mulheres. Está mais germa. Só parece que a mulher está passando a fome, viu? Ué? Eu não é? Olha esse vestido não é alugado. Aí fica tudo se tesourando a noite todinha. Ei? Minha gente. Festa é a do pobre. Festa é a do pessoa humilde. Ali ele... E outra coisa. Preocupado fica ele. Está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Ei, ele já está com a moto na porta. Assim que o gelo estiver acabando. É. O salgadinho aqui, ué? O rapaz não me deu nada. E outra moto já está na porta com o cachorro aqui. Se faltar alguma coisa, ele dá uma carreira. Que ninguém nem vê ele sair. Não. E o bonito da festa do pobre, o que é? Terminou a festa. Os meninos estourando as bolas. Pá. 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 Noitodinha. Pá. Ei, rapaz. Arranca da parede. Aquele, né? O portal de bola. Os meninos... Pá. É uma festa. Isso. Isso é que é festa. Ué. Isso é que é festa. Viva o povo. A humildade do Brasil. Viva o povo brasileiro. Vai ser rico, metido a rico. Agora é tudo de carro zero. A geladeira. Água e luz. Água e luz. Peço uma boate. Ah. Fumaça e luz. Senhoras e senhores, vamos tocar o programa, né? Eu me esqueci da brincadeira. Eu conversando aqui, aniversário da RedeTV, a gente foi conversando, conversando, conversando. Mas, Marcelo, eu não esqueci. A Milcari. França também, não? Que tal uma confraternização com todos os nossos amigos, repórteres, colaboradores? E no estilo da festa de pobre. E festa de pobre. O cardápio, quem faz sou eu. Só de João Pessoa na paraíba, eu ia dizer 30 buchadas. Ximai. Cana. Cana para abrir para todo mundo. Homem é bom demais. Mas, quem não experimentou, me desculpe. Não sabe o que é bom da terra. No Paraná, a polícia militar encontrou uma moto escondida dentro de um túmulo. Será que era do motoclube? Será que era do motoclube? Será que estava em ponto humor? É o motor que morreu. Será que era do motoqueiro fantasma? Fernanda Batistela, conta. É o motor que morreu. É a desculpa. Ahm.